Olha quem chegou, a Baby Alive. Tudo bem, amiguinho? Não, eu só posso ir ao lado que eu fiz, minha mãe. A Baby Alive pode brincar também? Não. Por que a Baby Alive? É não. Não? Não. Mas a Baby Alive, você gostava tanto da Baby Alive. Eu gosto ainda. Você gosta ainda? Sim. Você quer brincar com quem? Eu já posso ir. Quer brincar com a irmã? Deixa a Baby Alive brincar. Não. Ah, eu vou chorar, eu vou chorar. Eu não deixo. Ah, filhinha, por que a Baby Alive não pode? Porque ela é muito grande e esse é o povo que não fica muito grande. Ah, porque a Baby Alive é muito grande? É, é muito grande. Mas eu estava falando com a mulher. Não, 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 não. Deixa aqui, deixa aqui, amiguinho. Deixa eu vou. Não, deixa aqui, amiguinho. A Baby Alive não pode brincar? Não. Então, porque ela é grande? Ah, e muito, e ela também é um pouco gorda. Não, ela não é gordinha. Não, é só um pouquinho. Então, amiguinha, depois eu volto para brincar, tá? Vem cá, vocês estão brincando com quem? Quem? Quem é essa aqui? Ah, Elsa não é. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, ela está vendo a paisagem com a minha filha. É, Elsa da Frozen? É. Mas ela está na Batcaverna? É, e também o Olaf, mas ele está aqui em pé. Quem é esse? O Olaf. O Horácio? Olaf. Olavi. Olavi? É Olaf. Deixa eu ver a Frozen. Deixa eu ver a Frozen. Não, mas é Olaf. Olaf. Oi, gente, eu sou a Frozen, vocês me conhecem? É Elsa. É Elsa, ela é Elsa. É que o papai não viu o filme ainda. É do filme Frozen? É. Mas se o Batman chegar... Ó, o Batman chegou. O que vocês estão fazendo na minha Batcaverna? Ei. O Príncipe vai ser você. Eu vou ser você. Você é cara mau? Você é príncipe mau? Eu sei que você quer sol... Mas a nossa brincadeira é bom azinho. Mas ele não quer pegar. E o Batman é mau. O Batman é mau? Mas esse príncipe não é aquele que quer pegar o dinheiro das moças? Mas a nossa brincadeira, ele é muito bom. Não. O Batman quer bom. Não, mas a nossa brincadeira, o Batman é ruim e esse príncipe é muito bom. Mas vocês estão na minha Batcaverna. Eu não vou emprestar minha Batcaverna então pra vocês. Mas o Príncipe é maior. Mas o Batman é mais forte. Ah, o Batman caiu. Não. Vocês não vão deixar o Batman brincar? Não, só as bonecas das Frozen. E você, vai deixar o Batman brincar? Não, só as bonecas das Frozen. Só as bonecas da Frozen? E o Príncipe da Frozen? Ô, filha, pode ir pra casa. Eu posso ser o Príncipe da Frozen? Não, não. O papai não pode brincar? Não. Porque você não é criança. Eu não sou criança? Sou sim. Sou criança sim. Não. Eu sou criança sim. É adulto. Não sou adulto. Eu tenho três anos. Tenho três anos. Não, porque você está com a gente adulto. Eu não sou adulto. Eu posso ver o Príncipe? Não. Deixa eu ver o Príncipe. É um adulto. Olha a Frozen. Não. Deixa eu ver a Frozen. Deixa eu ver a Frozen. Mas você é o meu pai. Mas deixa eu ver a Frozen, filhinha. Olha a Frozen. Tudo bem, amiguinha? Tudo bem? Tudo bem, amiguinha? Cadê o meu Príncipe? Esse não é o Príncipe dela. Ah, essa não é a Frozen, não? Essa é quem? Essa é. E cadê o Príncipe, filhinha? Quem é essa? É a Ana. É a Ana? E você está com o Príncipe mal? Vocês estão indo aonde? Maldir, vamos para casa. Vamos. Vocês estão indo aonde? Vocês estão indo aonde? Toma aí que eu estou discutindo um negócio muito sério, não. Sim, filha. Papai, eu nunca irei para a casa. Qual casa? De verdade, lá em cima. Não, de mentirinha. Onde é a casa de mentirinha? Licença que eu estou aqui. Discutindo. Ó, o Príncipe chegou. Não, não, mamãe. O Príncipe chegou. O Príncipe chegou. O Príncipe chegou. Tchau, gente.